Faz 14 anos que foi implantada aqui no Brasil uma norma importante para a proteção das mulheres. Todo mundo já ouviu falar da lei Maria da Penha. Pois é, hoje faz 14 anos que essa lei foi implantada. Isso para marcar a data agora, a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher está promovendo uma ação aqui no Terminal de Maringá. O Jeová Petrinha esteve por lá e tem os detalhes. O Terminal Intermodal aqui de Maringá recebe diariamente um grande número de pessoas. E é justamente neste 7 de agosto que um painel foi colocado aqui em uma das entradas com camisetas, com frases. Onde hoje é celebrado o dia 7 de agosto, onde faz 14 anos que foi instituído aqui no país a lei Maria da Penha. Neste primeiro número de camisetas, frases de mulheres que ainda infelizmente sofrem violência, seja ela de qual tipo for. E na parte de baixo, frases de mulheres que se libertaram, graças a Deus, desse tipo de violência. Ana Nery, ela é diretora dessa política de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Maringá. Ana, esse é um dia importante, é um dia que as pessoas precisam se conscientizar e as mulheres, principalmente, que sofrem violência, elas precisam buscar ajuda. Sim, hoje é um dia em que nós relembramos a lei Maria da Penha, 14 anos dessa lei vigente aqui no nosso país. É importante a gente relembrar que essa lei, ela veio pelo Estado brasileiro ter sido condenado pela Corte Interamericana por omissão e negligência no caso da cearense Maria da Penha Maia Fernandes e, por essa condenação, ele teve que reformular a sua legislação e a sua política. Então, surgiu a lei Maria da Penha, que já tem 14 anos. Embora a lei tenha 14 anos, muitas mulheres ainda passam violência, seja ela violência doméstica, violência contra a mulher, qual for o tipo desta violência aqui na nossa cidade. Então, a nossa exposição, todas as nossas atividades do dia de hoje é justamente para unir a sociedade conosco nesta causa contra a violência, contra a mulher. Então, que a sociedade possa se unir e que a mulher possa perceber e entender que aqui em Maringá existe uma rede fortalecida para que ela possa pedir ajuda, para que ela possa procurar seus direitos, ser acolhida, fazer o registro do boletim de ocorrência, pedir medidas protetivas, ser acolhida. Então, nós temos Botão do Pânico, Patrulha Maria da Penha, enfim, uma rede solidificada para auxiliar essa mulher vítima de violência. Ana, a parte mais difícil de tudo isso é a mulher criar coragem e denunciar ou não? Infelizmente, sim. Nós precisamos que as mulheres criem coragem e denunciem. Nós entendemos que são diversos fatores que impedem essa mulher de ir até uma delegacia, de ir até o CRAM e pedir ajuda. Medo, ameaças, muito preconceito, mas tudo isso precisa ser quebrado. O dia de hoje é um dia para a gente pensar e auxiliar essas mulheres a romper com todo e qualquer medo de denúncia, sem encorajar e ir atrás dos seus direitos. Obrigado pelas informações. Então, ao longo do dia aqui na região do terminal, o carro de som vai estar passando, como a gente mostrou em outra oportunidade, que aconteceu essa mesma atividade nos bairros. E para você que sofre violência, seja ela é psicológica, seja ela é física, pode ligar também no telefone 153 e sim buscar ajuda. E hoje à noite vai acontecer uma live com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, né? A presidenta da OAB de Maringá, a presidenta do Conselho Municipal da Mulher, o juiz de direito da Quinta Vara Criminal e a gerente de Igualdade Racial. Vão estar reunidos para transmitir tudo pelo Facebook a partir das 8 horas da noite. O objetivo é conscientizar sobre a lei Maria da Penha, discutir os desafios para a proteção da mulher, um assunto bacana e que precisa realmente ser discutido, ser debatido mais do que nunca. Porque nesse momento de pandemia, as pessoas confinadas em casa, os nervos à flor da pele, a mulher acaba virando saco de pancada de uma chão de cozinha covarde e o número de violência doméstica explodiu. Então não podemos fechar os olhos nem a boca para esse assunto.